Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti Ave, Pax Fobis et com Spiritus Sancti Felice, adoremos, adoremos Dominos Felice, adoremos, adoremos Dominos Ó Santíssima Trindada, nosso Pai e Criador Ó Deus Filho, nosso Irmão, ó Espírito do Amor Caros peregrinos, sede bem-vindos a esta Vigília do Dia do Senhor Com as nossas velas acordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos O Senhor esteja convosco Estão nesta Assembleia grupos vindos da Alemanha, do Brasil, da Coreia do Sul Da Eslováquia, da Espanha, dos Estados Unidos Da Itália, das Filipinas, da França, da Malásia, do Paraguai, da Polónia, de Porto Rico Da República Dominicana, da República Checa, da Tailândia e do Vietnã Também estão alguns grupos que vieram de Portugal Da Diocese do Algarve, a Paróquia de Lagoa e as Paróquias de Lagos e Vila do Bispo O Centro Social Paroquial de São Brás, da Diocese de Lisboa Também os doentes que estão em retiro da Diocese de Lisboa O Grupo de Peregrinos do Porto, a Paróquia de São Tiago de Zimbra de Setúbal E a Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde O Congresso de Espiritualidade e as Jornadas Nacionais de Catequistas Preside esta celebração do António Augusto Azevedo, Bispo de Vila Real Saudamos agora também os peregrinos dos grupos estrangeiros Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Lord's Day With our lighted candles, let us remember our baptism Meditating on the glorious mysteries of the Rosary The Lord be with you Pelegrinos de língua italiana Siate benvenuti a esta Vigilia del Giorno del Signore Con le nostre candele, recordiamo il nostro batesimo Quei misteri gloriosi Il Signore sia con voi Pelegrinos de língua espanhola Seid benvenidos a esta Vigilia del Dio del Signore Con estas bellas recordamos nuestro batismo E meditamos los misterios gloriosos del Rosario El Signore esté con vosotros Pelegrinos de língua francesa Soi ele vienvenu a cette Vigilia del Juro del Signore Importante nos sierges Nous nous souvenons de notre baptême A meditant sur le misterio glorieux du Rosario Le Signore soit avec vous Liebe Pilgadette de Sprague Der Herr Zaymitoy Drosy Pesomiposki Pan Zvami Querísimos irmãos Ao iniciarmos a nossa celebração Acendemos agora as nossas velas Nesta Vigilia do Dia do Senhor Acendemos-las no Sírio Pascal Na Páscoa de Cristo Fomos iluminados com a graça da fé E renascemos para a vida nova De filhos amados de Deus Também aqui neste lugar A Senhora mais brilhante que o Sol Envolveu com essa mesma luz pascal Os pastorinhos E permitiu-lhes sentirem-se em Deus Ao acendermos agora as nossas velas Agradecemos ao Senhor o dom de batismo Que recebemos Deixemos-nos envolver de novo por essa luz E comprometamos em transmiti-la A todos aqueles que encontrarmos Que recebemos a nossa luz O homem cresce em nome, aleluia. O homem cresce em nome, aleluia. Fale o nosso mundo, pois a tua igreja O nome cresce em nome, aleluia. O homem cresce em nome, aleluia. Fale o nosso mundo, pois a tua igreja Adornada com os fulgores da tua voz O homem cresce em nome, aleluia. O homem cresce em nome, aleluia. Fale o nosso mundo, pois a tua igreja Celebrar o esplendor admirável da tua luz O homem cresce em nome, aleluia. O homem cresce em nome, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz E em Jesus Cristo nos destes a graça De vencer as trevas do pecado Dignai-vos abençoar estas velas Que acendemos em vosso louvor E, por intercessão da Virgem Maria Que aqui se manifestou, revestida da vossa luz Fazei que perceberemos na fé Até que um dia possamos encontrar-vos Com todos os santos no reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Com todos os santos no reino dos céus Com todos os santos no reino dos céus Nesta oração confiamos à Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário Em esta oração, confiamos à Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário Em esta oração, confiamos à Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário de Fatima No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus We meditate the resurrection of Jesus Meditamos la ressurrección de Jesus Meditamos la ressurrección de Jesus Meditamos la ressurrección del Hijo de Dios Do Evangelho de São Lucas No primeiro dia da semana, ao romper da alva As mulheres foram ao sepulcro Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Estando elas perplexas com o caso Apareceram-lhes dois homens e trazem os planoscentes que lhes disseram Porque buscais o vivente entre os mortos Não está aqui, ressuscitou Maria é o exemplo da fé e do acolhimento de Cristo vivo E aqui em Fátima, ela tornou-se a mestra da fé Para os pastorinhos e para todos nós Peçamos a sua intercessão Para que o Senhor aumente a nossa fé E rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua portuguesa e coreana Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito à vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Bendita sois vós Ave Maria, cheia de graça Agora em ordem de nossa morte. Amém. Oncenghi 가득하신 Maria님, 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니, 여인 중에 복되시며 태중의 아들, 예수님, 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores Agora em ordem de nossa morte. Amém. Oncenghi 가득하신 Maria님, 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니, 여인 중에 복되시며 태중의 아들, 예수님, 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores Agora em ordem de nossa morte. Amém. Oncenghi 가득하신 Maria님, 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니, 여인 중에 복되시며 태중의 아들, 예수님, 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores Agora em ordem de nossa morte. Amém. Oncenghi 가득하신 Maria님, 기뻐하소서 주님께서 함께 계시니, 여인 중에 복되시며 태중의 아들, 예수님, 또한 복되시나이다. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores Agora em ordem de nossa morte. Amém. Oncenghi 가득하신 Maria님, 기뻐하소서 Espírito e Santo Sinto Deus de princípio et nunca et sempre Et et século a século. Amém. Ó Maria concebida sem bocado Pai, Mãe de Deus, que tembemos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pai, exalte-nos todas para o céu Principalmente as mães do Senhor Pai, exalte-nos todas para o céu A minha alma glorifica o Senhor E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador Magnifico, Doni, Mãe, Adonai No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Meditamos 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 a ascensão do Senhor ao céu Ellos se postraron ante Ele E se volvieron a Jerusalém Com gran alegria Nossa Senhora, é para nós Caminho que nos conduz ao encontro de Jesus Cristo Aqui, em Fátima, ela apresentou o seu coração imaculado Como caminho seguro que nos conduz a Jesus Precisamos-lhe que seja sempre para cada um de nós Caminho e refúgio que nos conduz ao seu Filho Salvador Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola e xeca Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis que ir em tentação Nos livrai-nos do mal Amém Deus te salve, Maria Llenares de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós todos Agora e morte Nossa morte, amor Deus te salve, Maria Llenares de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós todos Agora e morte Nossa morte, amor Deus te salve, Maria Llenares de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós todos Agora e morte Nossa morte, amor Deus te salve, Maria Llenares de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós todos Agora e morte, amor Amém Deus te salve, Maria Llenares de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Bendita tu eres entre todas as mulheres Bendita tu eres Net Bendita tu eres re e contigo Bendita tu eres wichtige Bendita tu eres Senator Maria, Mãe de Deus Amém. Amém. Glória ao Padre e Filho, em Espírito e Santo, sigo teno-te em princípio e nunca em sempre, e em século, século. Amém. Ó Maria concebida sem mecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Padre e Filho, em Espírito e Santo, a aroma e a vitória para todas as gerações. Glória ao Padre e Filho, em Espírito e Santo, no dia de Pentecostes. We meditate the descent of the Holy Spirit. Meditamos la discesa dello Spirito Santo. Meditamos la descent do Santo Esprit. Meditamos en la venida del Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno delle Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Pararono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava a loro il potere di esprimer-si. Maria estava com os apóstolos em oração no cenáculo quando eles receberam o Espírito Santo. E também aqui em Fátima, assistimos à força do Pentecostes na multiplicidade dos peregrinos que, unidos na oração, formam um grande cenáculo. Com os nossos irmãos de língua italiana e tagalog, peçamos a Maria que nos ensina a docilidade à ação do Espírito Santo em nós. Padre nosso, que se é no céu, se é santificado o teu nome, venga o teu regno, se é fatta a tua voluntária, como no céu, assim em terra. Com os nossos irmãos de língua, doem os nossos irmãos de língua, assim como nós, doem os nossos irmãos de língua, e não nos deixe de abandonar a tentação, mas liberar-se do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do seno teu, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Madre de Deus, Ave Maria, Piena de graça, Piena de graça, prega para os pecadores, Piena de graça, 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 amém. Ave Maria, Piena de graça, e benedetta fra as mulheres, Piena de graça, Piena de graça, Piena de graça, amém. Santa Maria, Madre de Deus, prega para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, napupuno ka ng gracia, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, napupuno ka ng gracia, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, prega para os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, napupuno ka ng gracia, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, jogai por nós por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, 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 do fogo do inferno. Amém. No quarto mistério, contemplamos a assunção da Virgem Maria ao céu. We meditate the assumption of Mary into heaven. Meditamos a assunção de Maria ao céu. Meditamos a assunção da Virgem Maria ao céu. Meditamos a assunção da Virgem Maria ao céu. If you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, your life, appears, then you too will appear with him in glory. Aqui em Fátima, a Virgem Santa, convida a todos a considerar a terra como lugar da nossa peregrinação rumo à pátria definitiva que é o céu. Rezemos para que todos os peregrinos e devotos de Nossa Senhora se deixem guiar por ela a caminho do céu. E rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e polaca. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Oh Maria concebida sem becat, O meu Jesus. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aleluia, my mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Val pretty, she shall be pitiful. A sua misericórdia se estenda de geração, A sua misericórdia se estenda de geração sobre aquelas que o temo. Magnifico, tónimo, meu domínio. No Quinto Mistério contemplamos a cruação da Virgem Maria como Rainha do Céu e da Terra. Nós meditamos a cruação da Virgem Maria como Rainha do Céu e da Terra. Nós meditamos a cruação da Virgem Maria como Rainha do Céu e da Terra. Nós meditamos a cruação da Virgem Maria como Rainha e Senhora de todo o Céu. Invocamos a Virgem Maria como Rainha gloriosa no Céu, porque na Terra foi a humilde serva do Senhor. Aqui em Fátima, ela mostra-se como Rainha, revestida de luz e glória e nos ensina a viver na humildade. Peçamos-lhe que nos ensine que a verdadeira grandeza está no serviço. E rezamos esta dezena com os nossos irmãos língua alemã e croata. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. Deslivrai-nos do mal. Amém. Amém. Gegrüßet seist du Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gvenedeit unter den Frauen und Gvenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mein Deus, lebe nas pedos. Begar in ordo na sem arca. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gvenedeit unter den Frauen und Gvenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sainte Maria, mein Deus, rei, p'n'as, 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 amart, am. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gvenedeit unter den Frauen und Gvenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sainte Maria, mein Deus, rei, p'n'as, 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 am. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gvenedeit unter den Frauen und Gvenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sainte Maria, mein Deus, rei, p'n'as, 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 Amém. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. E agora, em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamos-nos guiar pela luz da cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, a auxílio e proteção do seu povo. Em procissão, seguimos com irmãos e irmãs que compartilham com nós o mesmo desejo de seguir o Senhor Jesus. Nós nos permitimos guiar pela cruz de Cristo e levamos com nós a estatua da Mãe de Deus, ajuda e proteção de seus povos. Em procissão, caminhamos como fratelos e sorelas que compartilham a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamos-nos guiar pela luz da cruz de Cristo e levamos com nós a imagem da Mãe de Deus, ajuda e proteção do seu povo. Em procissão, seguimos, lado a lado, com os irmãos e irmãs que compartilham com nós a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. e levamos com nós a imagem da Mãe de Deus, e levamos com nós a imagem da Mãe de Deus, a segurança e proteção do seu povo. Irmãs e irmãs e irmãs que compartilham com nós a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Nós nos deixamos guiar pela cruz de Cristo e levamos com nós a imagem da Mãe de Deus, a fila e proteção do seu povo. Enquanto caminhamos, louvemos a Virgem Santa Maria, aclamando-a como a Mãe da Humanidade. Cantemos o Ave de Fátima. A Mãe da Humanidade. A Mãe da Humanidade. A Mãe da Humanidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém Maria, amém, amém, amém Maria. My bodo još vienci ne obražali. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O BISPO VESTIDO DE BRANCO DE HOJE E DE SEMPRE CADA UM DOS PAPAS RESPONDE A SUA VOCAÇÃO CONDUZINDO A IGREJA RUMO A CRISTO CRUCIFICADO AQUEL CRISTO AMOROSO QUE ANUNCIAMOS QUE DÁ A VIDA POR TODOS NÓS REZEMOS PELO PAPA FRANCISCO LET USU PRAY FOR POPE FRANCISCO PREGUIAMO PELO PAPA FRANCISCO OREMOS POR EL PAPA FRANCISCO RIEMOS POR EL PAPA FRANCISCO AVE MARIA, GRACIA PLENA, DOMINIUS TECUM BENEDICTATO IN MULIERIBUS ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI, IESUS SANCTA MARIA, MATER DEI ORA PRO NOMES PECATORIUS NUNCA E TINORA MORTIS NOSTRE AMEN EM ATITUDE DE PEREGRINOS CONTINUEMOS A CAMINHAR E A ORAR PEDINDO A INTERCEÇÃO DA VIRGEM MARIA PELO PAPA FRANCISCO 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 Amém. 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 O Senhor bispo vai agora fazer a bênção dos objetos religiosos. que tens convosco. The Bishop will now bless the religious objects. Le Vescovo benedirá gli oggetti religiosi. E o Sr. Obispo agora vai a bendecir-lo aos objetos religiosos. Le Vecco fará maintenant la benedicción des objets religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Que sempre promoveis a piedade sincera dos Vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os Vossos servos e vazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a Vossa benção, se vão transformando a imagem do Vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Terminamos a nossa oração comunitária, voltamos-nos para a imagem de Nossa Senhora e cantamos a Salve Regina. Salve Regina e que Deus decidiu vermos os Evangelos. Por intercessão é só na sua vida, e Jesus, Deus, que nos permitiu vermos as bênçãos, que nos consagrà, que nos permitiu vermos as bênçãos, que nos permitiu vermos as bênçãos. Amém. 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 Amém.